Erick TV é pra você, hein? Erick TV é pra você, olha só, não fique pelado, hein, Mucambo, Mucambo, aliás, é crime, né? A senhora veio comprar roupinha aí? Eu não. A senhora tá em mão, né, tudo bem? Pois é, eu tô fazendo uma reportagem aqui pra o pessoal aí comprar roupa, né, aqui em Mucambo. Vamos lá, aqui tem muita roupa, ó. Pois é, não fique pelado não, né, você... Pelado aí, você pode comprar aqui, ó. Calcinha, cueca, sutiã, tem bermuda. Vai botar esse dia aí aonde? Oi, Erick TV é pra você. Eu tô falando, não fique pelado não, aqui tem todas as roupas que... Tem sunga, tem biquinho, tem maior. Vai botar esse dia aí aonde? Erick TV é pra você, tá aqui, ó. Erick TV. Deixa eu rodar aí. Pois é, a senhora tá achando graça. Pois é, vamos lá, vamos aí. Tem muita roupa por aqui no Mucambo, aqui ninguém fica sem roupa não. Aqui ninguém fica pelado não, ó. Olha só, olha, olha só. Senhora. Pois é, o seu Lupão vai pra comprar aí, ó. Ela tá me chamando ou não tá me chamando? Não sei, aqui tem muito sutiã, tem meia, tem calcinha, tem... Olha cada vestidinho lindo aqui das princesas, hein. Nota 10, não, é show, hein. Pois é, aqui também pro garotão, ó. Tem vários vestidos aqui, olha só que legal. Aqui, ó, Erick TV é pra você. Não fique pelado, não fique sem roupa, fica... Ah, fica à vontade, mas não... Aqui tem roupa, tem camiseta, tem... A senhora tá vendendo aí, senhora? Eu não, não, filho, eu tô pagando. Ah, tá pagando. Ah, tá movimentando aí, né, o mercado aqui. Tem gente simpática aqui, ó. Gente que é interessante, gente que... Legal. Pois é, tem muita roupa aqui em Mucambo, olha só que legal, hein. Aqui ninguém fica desprevenido. Ó, senhora, a senhora não tem roupa, não? A senhora tá pelada, é o manequim? Olha aí, não tem... Esse manequim aí, senhor, tá sem roupa aqui, ó. Pois é, não pode não, hein, pois é. Tudo bem aí, senhor? Fica, fica com Deus. A senhora tá comprando aí, né? Ah, tá vendendo. Opa, é o comércio de Mucambo aqui, ó. Que legal, né? Um abraço. Pois é, aqui tem muita roupa. Aqui não fique pelado, não fique sem roupa, não. Aqui é crime, é atentado a furor. Aqui tem muita roupa, olha só que legal. Pois é, Eric TV é pra você, hein. Pois é, Eric TV é pra você. Um beijão pra todos vocês. Não fique pelado, nem pelada, não. Venha aqui, venha aqui. Venham aqui para a feira de Mucambo comprar roupa, sapato, sandália, chinelo. É aqui mesmo. É um de higiene e qualidade. Temos localizados ao lado da farmácia da mesma.